Existem clássicos e clássicos, e por grande divergência ao nível de gostos e opiniões, o ponto de concordância parece às vezes escapelir a racionalidade, talvez esta introdução seja a melhor forma de enquadrar o elevadíssimo fascínio que tenho pela NSU, fascínio esse que não cega as malhas da lógica ou do bom senso, mas que invariavelmente me deixa rendido. Felizmente, confirmei ao longo dos anos não estar sozinho no anteriormente mencionado apreço, num deâmbulo desencadeado por um qualquer internauta apesar de atualmente e não ser um fabricante minimamente reconhecido, em 1955 a NSU era o maior fabricante de motociclos do planeta. Após a marca ser adquirida pela Volkswagen em 1969, os últimos modelos a carregar o pesado emblema da NSU datam de 1977, tendo o nome desaparecido do léxico automóvel geral pouco após o RU80, modelo equipado com um fascinante motor Wankel ter cessado produção nesse mesmo ano. Porém, a Volkswagen utilizou a NSU para fazer ressurgir a Auto Union, ainda que na forma Audi NSU Auto Union AG, naquilo que hoje em dia conhecemos, simplesmente, por Audi, podendo-se assumir com plenas certezas que a linhagem da NSU não se extinguiu. A história da NSU tem ramificações no século XIX, plena de conquistas, desilusões e uma sempre presente vontade inalcançável por inovação sob a forma de automóveis compactos e em conta que caracterizavam a fase pós-guerra da produção europeia de automóveis. A origem da marca remonta a 1873, quando a empresa de fabrico de maquinaria de costura de Christian Schimitt foi fundada em Riedlingem. Graças a um desenvolvimento seller, a produção passou a efetuar-se perto do rio Neckar em Neckarsulma em 1880, com o fabrico de bicicletas a sobrepor-se ao de máquinas de costura passado uma década. Seria neste produto que a designação NSU apareceria inicialmente. Da produção de bicicletas para a de motociclos pouco tempo se deu, datando o fabrico do primeiro veículo motorizado da marca de 1902, ficando a data marcada pelo início da história de sucesso na produção de veículos de locomoção a combustível, apesar da fábrica ter sofrido destruição completa durante a Segunda Grande Guerra. A recuperação não se fez esperar, e graças ao extremamente talentoso chefe de engenharia Albert Rohder, a NSU tornou-se no maior fabricante de motociclos do mundo em 1955. Entre outros triunfos, os motociclos da NSU bateram quatro recordes do mundo de velocidade entre os anos de 1951 e 1955, sendo que em 1965, Will Helmher se tornou no primeiro homem a ultrapassar a barreira das 200 milhas por hora em duas rodas através da sua NSU, tomando tal feito lugar nas planícies de Sal de Bonneville. A produção de motociclos em Neckarsum prolongar-se-ia até 1968. Abordando a vertente do fabrico de automóveis, esta teve início em 1905 quando a NSU estabeleceu um contrato de construção sob licença do fabricante belga Pipe, surgindo então os modelos NSU Pipe 34PS e 50PS. Partindo desta parceria inicial, a NSU passaria a produzir automóveis em nome próprio com as designações comuns de Sulmobil, PS e Toner. A produção e desenvolvimento de automóveis prolongou-se até 1929, ano em que, como resultado de uma recessão económica na Alemanha, o Departamento de Produção de Automóveis da NSU, NSU Automobil AG, foi vendido à Fiat juntamente com a então nova fábrica em Heilbronn. O acordo resultou na confusa situação da existência de dois fabricantes distintos a conviverem com sedes separadas por apenas seis quilómetros e uma designação extremamente similar, NSU Fiat e NSU. Por inquietações geradas por outros fabricantes de motociclos, as quais a NSU inflamou, a NSU Fiat foi obrigada a alterar a sua designação, sendo então criado o fabricante de automóveis Neckar, com algum estatuto económico recuperado e com os problemas legais da designação da marca resolvidos, eis que, em 1957, a NSU envereda pelo fabrico de um micro-automóvel com inspiração no Chevrolet Courveille, o Prince e com desenho desenvolvido pela Bertone. Com uma vertente ideológica e de inovação tecnológica perfeitamente distinta da empregue pela marca quase 30 anos antes, o Prince e surgia equipado com um motor de dois cilindros com 600 centímetros cúbicos montado atrás do eixo traseiro, essencialmente a junção de dois motores de motociclos já produzidos pela NSU, e com elevada precisão no arrefecimento à ar. Com este primeiro modelo, surgia a possibilidade de escolha por diferentes variantes como o melhor equipado Prince II ou o mais desportivo Prince II. Ressalve-se também o belo slogan à maneira antiga, Farah Prince, o ND do Beast König. Conduz um príncipe, Prince, e torna-te um rei. Perspetivar o NSU Prince original terá certamente requerido alguma inspiração no conceito do próprio Mini, provando ser, embora com um algo vagaroso motor de dois cilindros com arrefecimento à ar, uma imagem europeia do estilo europeu da década de 60, isto se ignorarmos o facto de ter o mesmo nome que um tipo de infecção do trato urinário, algo com que os alemães poucos importarão, certamente, já o Prince IV, também conhecido como 600, foi lançado em 1961, apresentando-se como uma séria melhoria ao seu antecessor. Possuía uma valorização similar ao Mini 850, Fiat 600DE ou Neckar Jeggis, surgindo já equipado com ar-condicionado, relógio elétrico e iluminação de estacionamento. O motor de dois cilindros a 600 cm³ com montagem traseira possuía ainda uma origem comum com as motorizadas fabricadas pela marca, sendo a árvore de camos guiada por um veio excêntrico e ficando o motor e caixa de velocidades dentro do mesmo encapsulamento. Com os seus 30 cavalos de potência e uma reduzida massa de 570 kg, o Prince IV era já capaz de atingir os 110 km por hora. O modelo tornou-se não só o de maior sucesso para a marca, como também demonstrou ser o mais fiável, com já alguns anos em produção, o Prince IV tornou-se extremamente popular em Itália, sendo que entre 1968 e 1970 mais de 70% dos automóveis fabricados tinham como destino a exportação para a nação transalpina. Como curiosidade, é também possível referir que o Prince IV foi o primeiro automóvel a ser produzido em série no Egipto, sofrendo a apropriada alteração de designação para Rancis II. A produção do Prince IV terminaria em 1973, em virtude da vontade da Volkswagen em produzir em conjunto com a Porsche os modelos da série 924-944 Avos, o ano de 1964 foi particularmente importante na história da NSU, nomeadamente pela procura de inovação tecnológica, pelo cimentar da posição de mercado e pela evidente materialização de modelos futuros. Foi o ano de fabrico do primeiro automóvel a ser vendido com o motor Ankel, o Ankel Spider. No seguimento do projeto foi também fabricado o Sport Prince, com um motor Ankel de dois rotores com 995 centímetros cúbicos e 129 cavalos de potência, tejadilho em cascata, cromados em quantidade abundante e, por fácil vislumbre, as clássicas barbatanas na traseira. Também a partir de 1964, a NSU investiu no fabrico de motores de quatro cilindros com 1.000 e 1.200 centímetros cúbicos que garantiram mais atenção e notoriedade ao fabricante. A aplicação destes motores e um ligeiro talvez nos digam que não, mas tudo no TTB rava a atenção de um público mais jovem e com prevalência pelo carácter desportivo, ou pelo menos assim seria na década de 60. A própria designação do modelo remetia para a mítica prova Tourist Trophy, uma série de competições motorizadas que decorriam nas montanhas Eiffel, na Alemanha. À primeira vista, as linhas não denunciam uma valência plenamente desportiva, mas as características provariam o contrário. O tablet é simples e funcional, apresentando apenas o conta-kilómetros, conta-rotações e o nível de gasolina no tanque. A vista panorâmica permitida pelo posicionamento dos pilares estruturais era sem dúvida fascinante, reduzindo drasticamente os ângulos mortos. Sobrissai também a instalação de dois carburadores e de duplos faróis frontais para uma iluminação melhor sob menor luminosidade e em situação de nevoeiro. A versão mais badalada do TT foi, como não poderia deixar de ser, o TTS, cujo primordial foco era a competição, campo no qual chegava, mediante o circuito, a conseguir tempos coerentes com automóveis de maior cilindrada. Considerado por muitos um dos automóveis de competição de pista mais míticos, quem não estará já familiarizado com a mítica pintura laranja com patrocínio da Geiger Master, é hoje em dia um veículo raríssimo, muito em parte pela destruição que muitos sofreram em circuito, com um motor NSU de mil centímetros cúbicos com quatro cilindros em linha há quatro tempos em posição transversal com árvore de camos simples à cabeça, arrefecimento por ar e duplo carburador SULEX 40PHH, produzia cerca de 85 cv de potências às 6.150 rotações por minuto. Ao motor surgia acoplada uma caixa de quatro velocidades completamente sincronizadas, assim como possibilidade de, a pedido, alterar as relações de caixa, para auxiliar na manobrabilidade destacava-se a implementação de suspensão individual com braços duplos trapezoidais com estabilizadoras à frente e braços transversais atrás, aos quais se editavam travões de disco à frente e travões de maxilas com cilindros de metal leve atrás, em vazio e com o depósito cheio. O peso não passava dos 700 kg, atingindo-se uma relação peso-potência de 8,3 kg por cv de potência. Comparando-o com os restantes modelos da família, as principais diferenças residiam nas várias alterações concretizadas pelo processo de restyling, na implementação de duplo carburador, no radiador a óleo montado na dianteira abaixo do para-choques e no típico capô aberto para melhor circulação do ar, símbolo até aos dias de hoje, o sucesso do NSU-TTS foi, e ainda é, de tal forma significativo que a maior parte dos NSU-1000 e TT foram alterados por forma a incorporarem algumas das características exclusivas a este. Pela história da marca e pela descendência, não podemos exatamente referir que o TTS foi um fim em si mesmo, mas, que não seja pelos modelos desportivos da Audi que, esses sim, poderão dentro em breve conhecer a sua cessação de produção, mais tarde, por 1967, iniciar-se-ia a produção do NSU-RU80 com a aplicação de um motor Ankel de duplo rotor, mas direcionado para o segmento dos sedãs cuja produção se estenderia até aos últimos dias da marca. Apesar do investimento na inovação, deve ressalvar-se que os alemães cometeram um ato de harikiri, sem graças entendidas para a actual mestria japonesa no fabrico deste género de motores com o desenvolvimento e produção em massa de motores o Ankel é extremamente dispendioso para a empresa. Em adição a isto, problemas com as juntas dos rotores, gerando evidentes danos por falta de estanque e idade na combustão, danificaram seriamente a reputação da marca junto dos consumidores com a compra do fabricante em 1969, a Volkswagen fundiu a NSU no grupo Auto Union AG, fundando a Audi NSU Auto Union AG. Exatamente 100 anos depois da fundação da fábrica de Christian Schimitt, a produção dos motores a dois e quatro tempos conhecia a decisão de termino de produção por, segundo constavam rumores, os modelos NSU serem demasiado competitivos para o produto mais importante do grupo Volkswagen, o Beetle. A partir deste ano, o decréscimo de produção foi progressivo até que o último exemplar do Rua 80 foi fabricado em 1977, cessando efetivamente a produção da marca, tal como Supra mencionava, não pode haver paixão sem um quê de falta de razão e julgo ser esse mesmo fator que nos faz admitir tal capacidade de admiração, devoção e desejo. Pelas linhas que escrevo quase para mim próprio, a NSU resume tudo isto. Sem escopo geral plenamente palpável, essa tal necessidade inexplicável de sentir a verdadeira noção de propósito ao filar o volante, a toma de consciência de que o automóvel como algo mais que um meio de deslocação não pareceu, e em caso algum a diz, virtuação de verdadeira valia a automóvel por valor monetário ou de exposição, pois em qualquer vertente é analisável e sob a visão apropriada do que ainda é o automóvel clássico para quem o devido valor lhe dá, a NSU no geral e os TT e TTS em particular a Píncaros se elevam. a Píncaros se elevaram A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL